O nosso incrível Mais digno Então vamos lá Vamos lá Não sei onde é que se trata Eu tô tentando falar que eu falo A mente lá Épico Ok Vamos tentar fazer Conta a mim Vai, vai Gente, eu buguei os outros Ah, foi Cara, eu não vou na ilha Olha lá Olha lá Olha só Olha lá Olha lá Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.